Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Se você gosta dessa série, deixa o seu like aqui embaixo Porque é muito importante mesmo pra essa série continuar, beleza? Meu, vamos fazer um negócio aqui, galerinha Se esse vídeo chegar aqui, ó 10 mil gosteis, eu vou liberar um pack com algumas skins aqui da série Mas tem que chegar nos 10 mil gosteis Aí eu libero ou o mod ou as skins Pode ser, galerinha? Mas eu acho que vocês preferem as skins, né? Então vamos deixar as skins Porque vocês sempre me pedem as skins HDs, velho Então, meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo Pra gente bater essa meta, meu É fácil, é só cada um de vocês mandar pra dois amigos Eles também deixarem o like Que a gente consegue bater essa meta, beleza, galera? E, bom, lembrando que a gente já teve dois vídeos no canal hoje Todos os dias a gente tem três vídeos no canal Todos os dias, sério Todos os dias da noite tem vídeo Então, tipo, seis e meia, seis e quarenta, mais ou menos, sai o primeiro Oito e dez sai o segundo E nove e dez sai o terceiro Então sempre fiquem ligados aqui no canal Porque sempre na primeira meia hora, quarenta minutos Eu fico trocando ideia com vocês, respondendo vocês, tá ligado? Então cheguem cedo nos vídeos Pra vocês serem respondidos, beleza? Então é isso aí Manda pros amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho Que é nóis, galerinha Amo vocês Fiquem com o vídeo que tá muito da hora Ai, que raiva daquele garoto do mal Que ódio dele, que raiva, que raiva, que raiva Ele conseguiu mexer com o meu psicológico Ele conseguiu, ele conseguiu mexer Saruto Vovô Saruto O que foi? Por que você tá assim? Assim como? Meio triste, meio bravo, meio... sei lá Por nada não, não aconteceu nada Não tem certeza? É, claro que eu tenho Você acha que eu ia tá triste com alguma coisa? Fala a verdade Eu tô bem Nossa senhora Fala a verdade agora Ai, calma, calma Que que é isso? É, algumas... Alguns objetos que eu... Que eu fui atrás pra ver se eu conseguia alguma coisa Contra aquele... Sabe, né? Aquele garoto do mal É, exatamente dele Bom, ontem... Ontem, na verdade, ele colocou a Mi E um cara e um genjuto O quê? E a Mi tava, tipo, achando que o cara que ela tava com aqui em casa era eu Meu Deus Tudo isso pra afetar o meu psicológico, por favor Meu Deus Eu sei que ela não tem nada a ver com isso Que não foi culpa dela Mas isso afetou o meu psicológico, sabe? Eu não tô conseguindo, sei lá, raciocinar direito, mas... Entendi Mas temos uma coisa boa O quê? Talvez eu tenha uma ideia de como... Tirar ele do jogo O cara tudo mal? É Como? Bom Eu pesquisei muito Fui atrás de vários objetos sagrados, sabe? Aham Nossa, eu... Tu não sabe, mas quantas tumbas eu visitei Por isso tava meio sumido ontem? É, tá vendo que eu tô com até o meu rosto real É, é... O que aconteceu com você? O que você achou nessas tumbas aí? Aí que tá Ah... Eu achei muita coisa nas tumbas Ahn... Como a gente faria pra derrotar o Karuto, né? Sim Algum jeito Mas a gente parou pra pensar Que o único jeito de derrotar o Karuto É tendo a mesma habilidade que ele Não? Falou um olho universal Você acertou? Tá Beleza, você chegou numa conclusão boa Só que esqueceu de um detalhe, vovô O que? Como que a gente vai ter um olho universal? Não é assim chegar e ter um olho universal Não é simples Ai que você está enganado Você tá me falando que ter um olho universal é simples Bom Eu sabia que uma hora a gente precisaria de alguma coisa do tipo Por isso, isso aqui vai ajudar muito Ah... Eu não tô entendendo Vem comigo, vem Vem comigo, vai Tá, aonde? Você deixa aquelas coisas ali na tua casa, né? Depois eu tiro Tá Eu não tô entendendo Aonde você quer chegar com tudo isso, vovô? Vem comigo logo Tá bom Eu tô indo Acho que você tá ficando meio doido, hein? Não, você vai ver minha ideia genial Tá, né? Tudo bem Vem logo, Saruto Pode reclamar Tá, tô indo O que você quer falar? O que aconteceu? Calma Calma Jutsu Selamento Selamento Pronto O que que é isso? Isso aqui é um esconderijo, Uchiha Desde quando tem isso na vila? É uma catapula bem antiga, só o que o Uchiha sabia Meu Deus Isso é sério? Sim Mentira O que que são esses símbolos aqui? É, só eu posso ler Eu não consigo ler, eu sou o Uchiha também Eu sou o Uchiha, mas não é descendente real, meu Meu olho dói de ler isso daqui Meu Deus Tem alguns significados Tem alguns significados que eu nem preciso ler pra você Pra mim é só um monte de letra passando e símbolos estranhos e códigos Eu não tô chegando em uma conclusão Lógico que isso foi usado contra a guerra, entendeu? Como assim? Tipo, pros outros ninjas não saberem sobre os planos Uchiha, entende? Ah, quando os Uchiha queriam se revoltar contra a vila? É Tipo, só alguns tipos de Mangekill Tipo, do Madara Podem ler isso aqui, entendeu? Entendi, mas eu não entendi Por que que eu não posso ler? Eu tenho... Porque você não tem o Mangekill do Madara Ah, você também não Ah, já esqueceu que eu tenho o Mangekill Que consegue ter todos os poderes de todos os Mangekill Ai, meu Deus Tá, tudo bem Tá, e o que que tá escrito aqui, vovô? Ah, você quer saber o que tá escrito? Eu quero Eu não vou ler agora pra você Depois eu leio isso aqui Tá, e aonde você quer chegar com isso? Aqui, ó, vem cá Como? Como isso? E não é só aquilo ali Tem mais? Tem muito mais Eu guardei vários E tem alguns aqui guardados Então a gente pode juntar todos os olhos Calma, você guardou mais aqui? Aonde? Aonde tem mais? Aonde tem mais? Me mostra Calma Calma, 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 calma Os utisias sempre guardaram isso? Hã? Os utisias sempre guardaram isso? Bom, olha Isso aqui é só um dos baús, entendeu? Tá, e aonde tem mais? Tem um monte por aqui, entendeu? Eu tenho na minha casa alguns Você também tem É tipo Na verdade você não tem, né? Mas agora vai ter Tá, eu não tenho Tá, eu vou ter Mas aonde você quer chegar com tudo isso, vovô? Olha, olha aqui, vem cá Olha Aqui tem xaringã E um E um O olho universal com isso? Sim, eu tenho também guardados algumas coisas como isso aqui, ó Olha minha mão Tem isso aqui Tem outros, tipo isso aqui, ó Você já tinha pegado daquele baú, então É Eu entendi onde você quer chegar Você quer juntar os olhos Pra fazer o olho É, vários, ó Vários, vários, vários e vários Como os utisias tinham isso? Bom, tem o estoque do Danzo também, sabe? Meu Deus Tá, tudo bem Se a gente tem agora os olhos A gente pode fazer o O olho universal Falta algum olho em específico? Bom Falta, sabe O quê? Você tem que dar um pouquinho do seu poder Um pouquinho do meu poder? Na verdade, não precisa ser seu Eu posso só pedir pro Boruto Não, meu pai tá fraco Meu pai tá fraco Eu dou, eu dou, eu dou Você? É, mas você sabe que se a gente precisar de algum olho Mas não é um poder Eu tô falando, sabe O Teseiga Hum, entendi Entendeu, né? Você queria pegar o olho do meu pai? Ah, o que que tem? Você tá ficando maluco, vovô? Ai, meu Deus do céu Você tá ficando doido, né? Não, deixa eu só fazer Eu trabalho pra gente derrotar ele E depois eu devolvo Ai, tudo que você tem de inteligente Você tem de burro também Nossa senhora, Saruto Você não era assim antes Ai, não é isso Pensa um pouquinho O que a gente pode fazer? É, você pode criar, né? Ah, aleluia Pensou? Então você dá o poder pra mim E que já vai tá tudo pronto pra gente fazer, ok? Tá bom Então você começa a fazer meio que as coisas aqui E pera Vai ter como os dois terem o olho universal? Sim Isso não vai ser meio estranho? De um dia pra noite a gente aparecer com o olho universal pra todo mundo? Ai, que tarde Eu vou usar o mesmo genjuts que eu uso toda hora Pra disfarçar os olhos? É, senão meus olhos estariam todos iluminados e... Soltando fogo, sei lá Tá, tudo bem Então Começa a fazer as coisas então Daqui a pouco eu volto pra te dar o poder Pode ser? Tudo bem Ok Pode ir lá Meu Deus Eu ainda quero saber o que que tá escrito aqui que você leu O que? Nessas placas aqui Não importa Eu vou conseguir ler isso algum dia Você vai... Primeiro lugar Ah não, não Pode ir lá Você vai me falar depois que tá escrito aí, tá bom? Tá, lógico Tchau Tchau Ai meu Deus Deixa eu até fechar isso daqui Meu Deus Como que o meu avô teve essa descoberta? Como que... Eu não quero saber Eu só vou me preparar pra criar um Tensei Gun Que daqui a pouco a gente vai precisar fazer isso Porque agora o caro tudo mal que nos aguarde Que a gente vai conseguir derrotar ele de uma vez por todas